Você pode participar doando livros novos e usados. Três pontos de entrega aguardam pela sua colaboração. No hall da escola do legislativo, no hall do edifício sede da assembleia e também na própria biblioteca. A campanha vai até o dia 26 de agosto. Os livros farão parte do acervo da unidade.